Amor, você Nosso castelo de amor é de verdade É sim, o que era sonho hoje é realidade É sim, foi muita sorte encontrar você pra mim Quero ficar com você por toda a minha vida Quero te cuidar, ser um ponto seguro Seu melhor amigo, sua estrela guia Quero aparecer teu corpo com a luz da lua Na brindade do mar, ligar a tua pele Te amar na lei, até o amanhecer